você é jogador caro, vai deixa eu tirar uma foto aí deixa eu tirar, olha vem cá, pensa em você futuramente, hein quem que é você futuramente? hã? mas quando eu fazer a coisa do homem, tudo onde? tá sorrisão, então não, aqui não agora você senta lá, onde que jogador caro fica? não, eu fico cuidado, nossa, passou na Arthur, Arthur é os jogadores principais que fica aqui, bobão vamos pra lá pra não aparecer gente no fundo aí, olha sorrisão, sorrisão tá tirando deixa eu pegar faz a minha vem, vem Arthur fazer a foto aqui, ó fazer foto, vem vem cá, tira o Nagra tira pra mim Nagra